Aí pessoal, mostrando para vocês mais uma vez aqui de dentro do nosso motorhome, onde nós estamos, ó, e escutando aqui, sertanejo, dessa vida nada se leva. Aqui a TV com as câmeras de segurança, e vendo, são seis câmeras, uma atrás e uma frente, duas na lateral e duas na outra lateral. Então aqui a visão que eu tenho de dentro do meu motorhome, essa praia aqui, chama Praia do Atalaia, aqui está o Rosemary mexendo no celular para variar. Então vou mostrar para vocês aqui onde nós estamos. Ó, essa aqui realmente é pé na areia mesmo, tá? Se o áudio não sair muito bom, pessoal, desculpa, porque o vento aqui é meio forte esse horário. Mas olha onde nós estamos agora, totalmente pé na areia mesmo, tá? Ó, nós estamos aqui no Pará, nem em Salinópolis. Pra lá, ó, os carros todos param também na areia. Agora a maré já subiu bastante. Ali, ó, tem um carro, um casal. E é onde o motor veio parar. Tuxêzão aqui, ó, vem na areia. Ó, isso aí é que eu gosto. O marzão ali, não sei se dá para escutar o barulhão do mar. Só para mostrar para vocês. Olha bem, se não é um privilégio, está no lugar desse aqui, ó. Direto na areia. E o mar está aqui, ó. Ó. Estou bastante em casas de veraneio, casas boas. E aqui é onde nós estamos. De vez em quando vem aqui, mergulho. Está no banho, legal. E aí a gente volta para o motorhome de novo. Agora nós vamos aqui daqui a mais um pouco. Isso aqui vai encher de ar. A maré sobe e vai até lá pertinho do motorhome. E quando chegar o abertinho, a gente sai daqui. Isso aqui é para mostrar para vocês aí. Onde nós estamos. Aqui no Pará, no estado do Pará. Em Salinópolis, na praia do Atalaia. Muito interessante essa praia. Muito legal. Areia branca. Então, é um registro aí. Para mostrar. E tudo aí tem medo, né? De botar o carro. Botar o motorhome na areia. Mas o Tugêzão não tem medo, não. A gente coloca. Está aí, pessoal. Na areia, tranquilo. Deve subir até aqui, assim. Mais ou menos a maré hoje. A hora que estiver perto, chegando aqui. A gente tira o Tugêzão daqui, ó. Mais uma vez, mostrar para vocês aí. Esse é o desenho do Tugê. Aqui, ó. Que é eu, lutando. E aqui nosso canal. Que é o motorhomeiro. E daqui o Tugêzão. E é o terceiro dia. Nós parados. Nesse local aqui. Beleza? E aqui é o Tugêzão e Rosimeira, ó. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo aí.